Salve rapaziada, e aí como é que vocês estão mano? Todo mundo tá de boa, todo mundo tá suave? Então é isso aí, vamos pra mais um vídeo aqui no canal Como vocês sabem, vídeo todos os dias no canal Tô fazendo isso daí mano, tô postando vídeo todos os dias pra vocês Cês tão ligado? E é isso aí, eu espero que vocês estejam curtindo Espero aí a galera toda aí que acompanha meu canal Esteja curtindo esses tipos de vídeo, beleza rapaziada? E é isso aí mano, você ainda que não é inscrito Já vem aqui embaixo, já se inscreve, aperta no sininho também pra receber notificações Já corre lá deixando um comentário no vídeo E no vídeo de hoje mano, eu vou colar lá na oficina onde tá o Lowrider Tem muita gente me perguntando, cadê o Lowrider? Cadê o Lowrider? Mano, eu vou lá mostrar pra vocês, vou contar o que tá acontecendo E é isso aí, já vai ficar bem claro pra todo mundo, beleza rapaziada? E é isso aí mano, quem não foi lá no meu Instagram Faz o favor de colar lá no meu Instagram Porque eu tô rumo a 100 mil mano Então já começa a me seguir lá no Insta lá, beleza? E eu tô sorteando dois capacetes de graça Pra vocês aí que me seguem Pra vocês que sempre estão participando do meu Instagram Participando do meu canal no Youtube Vocês que me fortalecem Eu tô sorteando esses capacetes pra fortalecer vocês Beleza rapaziada? Vamos pro vídeo mano Deixa eu ligar o carro aqui enquanto eu troco ideia com vocês Agora já liguei o carro Quando eu entrar nele já vai tá geladinho Porque o ar condicionado já vai funcionando Aqui é muito quente Quando eu entrar nele já vai tá geladinho Vai tá suave Vamos que vamos Eu tô indo lá na oficina Onde o nosso Lowrider tá guardado rapaziada Tá lá faz muito tempo Muito tempo mesmo Já vou adiantando um pouquinho da história O que que tá acontecendo pra vocês Pra quem não sabe Eu tenho um Lowrider rapaziada E pra quem não sabe o que é um Lowrider Eu vou pôr um takezinho aqui de um vídeo do meu carro E de um outro Lowrider pronto pra uso Pra vocês entenderem um pouco Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, não é só isso que é um lowrider, não é um lowrider, é tipo ser lowrider, tá ligado rapaziada? Só que eu não vou entrar a fundo nesse vídeo sobre a cultura, até porque eu não sou um dos maiores conhecedores, mas eu tenho amigos dentro da cultura lowrider, eu tenho amigos que vivem essa vida e eles sim podem falar muito mais do que eu. Inclusive eu tô pra descer lá pro lado de Miami na oficina de um amigo meu, o Fábio Raben, que é um cara que customiza lowrider rapaziada de uma forma que vocês nunca viram. Então eu não vou nem pôr aqui nada dele aqui porque eu quero fazer esse vídeo, eu quero que vocês conheçam quando eu estiver lá na oficina dele pra mostrar de verdade pra vocês quem é ele. Mas bom, voltando ao assunto, eu tô indo na oficina onde meu lowrider tá guardado, tá lá parado, a gente ia fazer algumas coisas nele, e aí veio tudo isso aí no mundo que tá acontecendo, ninguém sabe se pode gastar, se não pode gastar, então ele tá parado lá rapaziada. Muita gente vem me perguntando, cadê ele, cadê ele? Eu tava vindo fazendo uma série de vídeos com ele, estavam ficando bem legais, só que de repente eu, bum, parei de fazer os vídeos. Por quê? Por conta disso, de tudo que tá acontecendo no mundo, eu decidi dar uma segurada no dinheiro, mas logo logo a gente volta com ele, tô indo lá agora mostrar pra vocês como é que ele tá, onde ele tá, e é isso aí rapaziada. Ah, e falando em lowrider, mano, dia 8 de novembro vai ter um evento lowrider aqui perto de casa, na real não perto, mas vai ser praticamente lá onde eu fui na primeira vez, no meu primeiro evento lowrider, que inclusive eu fui com o meu carro, e é mais ou menos uns 50 minutos daqui de Orlando. E pode ter certeza rapaziada, eu vou colar, mesmo sem meu carro, eu vou colar, vou filmar, vou representar pra vocês nesse evento, beleza? E é isso aí, vamos que vamos, tá começando a chover, mas tá suave. Porque agora eu tô de truck, tô como, fio? Tô suave, mano, tô suave. Pronto pra próxima, agora é só pegar motinho nova, meter ali atrás e partir pra várias viagens, rapaziada. Vai segurando que vai vir muita novidade pra vocês nesse canal aqui, mano. Então você que não é inscrito, já se inscreve aí, não perde tempo não, que, mano, cada vez evoluindo, cada vez fazendo conteúdo diferente pra vocês. Morou? Se liga, rapaziada. Eu cheguei aqui na oficina, ia filmar o lowrider, que ele tá guardado lá naquele canto lá, ó. Mas olha essa chuva que tá caindo aqui, mano, olha isso. Falaram que foi eu chegar aqui na oficina e começou a chover, mano. Não, não foi, não foi minha culpa, mano. Vou ligar aqui pra São Pedro, mandar ele parar de chover aí, que eu quero mostrar o lowrider pra vocês. O Eric tá lá fazendo os bagulhos dele, falou que atrapalhei aqui com a chuva, mas daqui a pouco eu mostro. Deixa eu só diminuir essa chuva aqui, rapaziada. Mas ele tá lá, lá no cantinho lá, guardadinho. Consegui, rapaziada. Deu uma diminuída na chuva, consegui vir aqui do lado do lowrider pra mostrar pra vocês como é que ele tá, onde ele tá parado e contar a situação dele pra vocês. Bom, ele tá parado aqui, ó. Tá tipo, mano, do jeito que eu deixei, na real, tirar algumas peças dele pra começar, começar o processo. Vocês podem ver aqui dentro aqui, ó. As peças que foram retiradas de fora, tão tudo lá dentro, rapaziada. Não sei se vocês lembram, mas a interna dele tava bem boa, mano. Tá fechado aqui, eu não tô com a chave. Mas a interna dele tava bem boa. Era mais a externa dele, ó. Como vocês podem ver, tá com muito ferrugem embaixo dos frisos. Aqui no friso, embaixo da porta, tinha bastante coisa pra fazer. Essas rodinhas aqui, eu não preciso nem falar pra vocês, né. O quanto eu gosto dessas rodas, mano. Eu acho muito gangsta essas rodas, rapaziada. Acho muito louca. E é isso aí, mano. Tem a parte de baixo, interna, tem muita coisa pra fazer. Aparentemente, ele tá bom, tá bom, tá bom. Mas mesmo assim, tem muita coisa pra fazer nesse carro, rapaziada. Então é isso, mano. Resumindo, o carro tá aqui. O Low Rider ainda existe, rapaziada. Só que tá parado na oficina por conta de tempo, entendeu? Ainda tô sem tempo, entendeu? Mas, ó, já tá sem a frente toda, sem o para-choque, sem o capô. Mas logo, logo, mais pra frente, com o tempo, ele vai sobreviver. Ele vai ficar bom. É o que eu falei pra vocês, né, rapaziada. Por conta de tudo isso que tá acontecendo no mundo, a gente não sabe se é uma boa ideia ficar gastando dinheiro por aí, né? Então é melhor não arriscar. Mas, mas, futuramente, quando tudo isso normalizar, pode ser que esse conteúdo volte pro canal, beleza? Já falei pra vocês no começo do vídeo, em novembro, dia 8, vai ter evento de Low Rider. E eu vou lá no evento. Nem que eu vá sem carro. Aí, pra quem tava perguntando, dá uma dozinha, né? Dá uma dozinha, um aperto no coração, né, rapaziada? Mas, ele ainda existe, mano. Ele ainda existe, as rodinhas estão aqui. Essas rodinhas que eu gosto tanto, eu vou até tocar nelas aqui. Ai, meu Deus do céu. Que rodinha mais bonita, mano. E aquilo ali que faz o carro subir e descer. Tem nas duas aqui, que vocês podem ver a outra que tá aqui. E tem duas lá no porta-mala, que é uma pra cada roda. Que aí, isso daí que ajuda a ele mexer, pular e movimentar, entendeu? Eu já fiz, eu já fiz alguns vídeos explicando isso. Se vocês não viram ainda, dá pra voltar aqui no meu canal. Mas, já teve bastante conteúdo desse pra vocês. Mas, é isso aí, rapaziada. Esse não é o fim do Low Rider, não é o fim desse conteúdo no canal. Só espera um pouquinho, que vai demorar um pouco pra ele voltar. Mas, logo, logo, volta esse conteúdo. Então, faz um favor pra mim, rapaziada. Deixa aí no comentário, mano, o que vocês acham de um conteúdo novo. O que vocês querem? Vocês querem conteúdo de que tipo? Carro, moto, não sei, mano. Tô pensando aqui, tô querendo fazer um outro conteúdo. Nada melhor do que vocês me ajudarem com isso, né? Do que vocês optarem no conteúdo novo no nosso canal, mano. Porque ele não é só meu, ele é meu e de vocês, entendeu? Só pra aproveitar aqui, ó. Aproveitar que eu tava filmando o Low Rider. Deixa eu filmar esse Lancer aqui, ó, que tá do lado. Olha isso, rapaziada. Olha que louca essas rodas, mano. Com a pinça vermelha. Olha isso. Que louco, mano. Vou contar um segredo pra vocês. Quando eu saí pra comprar o meu Sonata lá, antigamente, eu saí pra ver esse carro aqui, mano. Saí pra ver um Lancer. Só que eu acabei não achando o Lancer. Acabei encontrando um amigo meu que vendia carro. E aí ele falou, meu, tem um Sonata aqui numa oferta imperdível. Vale muito a pena você pegar. Pai, não sei o quê. Foi lá, me convenceu e eu acabei comprando o Sonata. Mas a minha ideia principal era ter pego um Lancer, mano. E esse daqui eu vou falar pra vocês que tá muito louco, rapaziada. Essa cor tá animal. As rodinhas pretas com as pinças vermelhas. Aerofoliozinho ali atrás. Cê é louco? Curti esse daqui, hein, mano. Tá bonito o carro, hein. Bom, então é isso aí, rapaziada. Consegui matar a dúvida de todo mundo que tava me perguntando aonde tá o Low Rider. Como tá o Low Rider. Por que que eu não faço mais vídeo com o Low Rider. É por isso, rapaziada. Ele tá parado na oficina. Tá aqui, sem as peças. Não tem placa. Não tem mais nada. Tá só esperando o dia que chegar um tempo maior. Pra gente poder mexer nele e deixar ele zero e voltar pro rolê, beleza? E sabe o que eu tava pensando, rapaziada? Porque aqui onde o Low Rider tá, ele tá num bairro meio gueto, assim. Meio quebrada, tá ligado? Tipo assim, comparado às nossas quebradas de São Paulo. Eu falo de São Paulo porque eu sou de São Paulo. Comparado às nossas quebradas que a gente tinha lá, isso daqui é muito diferente. Tem muita gente que vem pra cá e tem medo de andar em lugares aonde eu tô. Tem gente que nem conhece esses lugares, nunca passou por aqui. Mas eu conheço, sempre gostei de frequentar esses lugares. Eu acho que, mano, a quebrada é o que há, né, rapaziada? Então é o seguinte, eu queria saber de vocês. O que vocês acham de eu fazer um vídeo mais pra frente frequentando as quebradas daqui de Orlando e mostrando pra vocês? Porque, assim, muitas vezes eu vi uns filmes e não acreditava que os Estados Unidos era assim, que a quebrada era assim. E vou contar pra vocês. A quebrada aqui dos Estados Unidos é igualzinha de filme. Igualzinha, igualzinha. Não tem nenhuma diferença. O que você vê nos filmes é de verdade aqui nos Estados Unidos, rapaziada. Então, se vocês deixarem bastante comentário pedindo vídeo desse tipo, eu vou em alguma quebrada. Vou de carro, vou de moto, não sei. Mas eu filmo pra vocês e mostro pra vocês mais ou menos do que eu tô falando, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Vou finalizando esse vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que quem tava perguntando do Lowrider tenha esclarecido pra vocês aonde ele tá, por que que ele tá parado e por que que tá demorando tanto, beleza? Vocês aí que já deixaram o like, valeu. Você que não deixou, vai aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. Corre lá no meu Instagram também que eu tô rumo a 100 mil. E é nóis, rapaziada. Quem não sabe, já falei vídeo todos os dias no canal, demorou? Bora que bora. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.